O Ernesto nos convidou O Sam, ele mora no Brás Nós não encontremos ninguém Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Da outra vez Nós não vai mais O que foi que nós fez? O Ernesto nos convidou O Sam, ele mora no Brás Nós não encontremos ninguém Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Da outra vez Nós não vai mais O outro dia encontremos com o Ernesto Quem pediu desculpa, mas nós tentemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Quem pediu desculpa, é do regado Na volta assim O Ernesto nos convidou O Sam, ele mora no Brás Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Da outra vez Nós não vai mais O outro dia encontremos com o Ernesto Quem pediu desculpa, mas nós tentemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Quem pediu desculpa, mas nós tentemos com o Ernesto O Ernesto nos convidou O Ernesto nos convidou desculpa, mas nós tentemos com o Ernesto Quem pediu desculpa, mas nós tentemos com o Ernesto